No Rio Grande do Sul, um homem ganhou na justiça a indenização após um poste cair sobre o carro dele, que estava estacionado em via pública. Susto e uma sensação de alívio. Foi o que sentiu seu Luiz Renaud no dia 13 de janeiro do ano passado, enquanto passava as férias com a família em Atlântida, cidade do litoral gaúcho. Foi apenas alguns minutos depois de estacionar o veículo e atravessar a rua que o acidente aconteceu. Começou a ouvir os estalos de madeira quebrando e do outro lado da rua, bem de frente ao meu carro, começou o poste a envergar, começou a cair, quebrar e ficou preso pelos fios. E quando o fio rompeu, o poste então veio e na ocasião estava um servidor da CE em cima do poste, estava fazendo manutenção e ele veio junto, ele caiu, por sorte não se machucou muito. Mas o poste veio a cair bem em cima do carro, ele faz a parte de cima como se fosse uma cruz e essa cruz veio e cravou no vidro e painel do carro, vindo energizar o carro. Por sorte não tinha ninguém. Passado o susto, o homem resolveu acionar a justiça com pedido de danos morais e materiais contra a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE. De acordo com o autor da ação, a empresa pagou os valores gastos com o conserto do carro. Porém, isso só ocorreu aproximadamente oito meses após o acidente, o que lhe trouxe despesas extras, já que teve que alugar outro veículo para atender as necessidades da família. A CE não teve o mínimo de cuidado na manutenção do poste, o poste estava completamente podre, esse acidente poderia ter sido evitado. O caso foi julgado pelos desembargadores da 10ª Câmara Cível aqui do Tribunal de Justiça do Estado. Segundo o relator do processo, o desembargador Paulo Roberto Lessa Franz, ficou comprovada a falha do serviço prestado e condenou a CE ao pagamento no valor de 15 mil reais. Legenda Adriana Zanotto